Alô, alô, meu Brasil, dança a família não existe mais Agora é auxílio Brasil, de 1.600 reais Dinheiro bom pra fazer a feira, que protege, que dá amparo Que continua no ano que vem, auxílio Brasil é do Bolsonaro Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas balas, tá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Vá já ir embora, arruma as suas balas, tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora, tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora, tá no pé e vá-se embora Eu vejo que te avisei, você não quis me ouvir, agora tá sabendo quem é esse Jair, ele te fez sofrer, ele te fez chorar, arruma a mala dele, bota ele pra vazar. Vota 22 é que nós vota, vota, vota 22 é que nós vota, vota, vota 22 é que nós vota, vota, vota 22 é que nós 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 vot Vota 22 é que nós vota, 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 vinte e dois. A nação amarelinha tá toda juntar contigo. Brasil! Vota, 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 que nós vota, né? Vota 22, aqui não é foda, 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 foda 22 Ô Lula, teu nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Deu saudade do tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia, eu bebia Tinha carne, cerveja e churrasco E o meu chevette cheio de gasolina Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo comendo só ovo Eu tô com a rota, tomando em rota dele Só encaixando assim o 13 Só pegando o redinho e saindo as fotos Deu o retrato e aquelas voadinhas Oh Lula, teu nome tá guardado no meu coração Tu não me sai da mente não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo comendo só ovo É Bolsonaro na parada, mais gostoso é de virada É 22 na parada, mais gostoso é de virada É 22 na parada, mais gostoso é de virada É Bolsonaro na parada, mais gostoso é de virada, é 22 na parada, mais gostoso é de virada, É Bolsonaro na parada, mais gostoso é de virada, é 22 na parada, mais gostoso é de virada, Foram tantas injustiças a quem só nos fez sorrir, tanta injúria, tanta inveja, mas não vão te destruir, Pois a verdade já venceu, e o mundo inteiro viu, e o povo sabe que você, é o mais querido do Brasil, Essa batalha já venceu, e a vitória é do povo, esse ano meu guerreiro, você vai vencer de novo, Vencedor, és o vencedor, a sua estrela sempre vai brilhar, eternamente lula lá, Vencedor, és o vencedor, a sua estrela sempre vai brilhar, eternamente lula lá, Vencedor, és o vencedor, a sua estrela sempre vai brilhar, eternamente lula lá, Vencedor, a sua estrela sempre vai brilhar, eternamente lula lá, Tem Bolsonaro de novo, ui, ai, tem Bolsonaro de novo, e com pouco de nordestino, Tem Bolsonaro de novo, ah, ui, tem Bolsonaro de novo, em 2022, Tem Bolsonaro de novo, quero ouvir você, tem Bolsonaro de novo, E tem Bolsonaro de novo, mais uma vez, e tem Bolsonaro de novo, O papai é o preferido, o Lula é o mais querido, o Lula é o mais querido, O papai é o preferido, o Lula é o mais querido, o papai é o preferido, o Lula é o mais querido, O papai é o preferido, o Lula é o mais querido, nem tente impedir, vou calar a sua voz, Ele é uma ideia, ele é cada um de nós, ele é uma ideia, ele faz parte de nós, Tem gente com inveja, de ver o Lula compor, eu quero o treze aí, pro Brasil ser feliz de novo, Desculpa, mito, eu agi igual jumento, com a minha fama me senti um Deus no céu, Achei que pude alacrar em todo canto, esqueci da humildade e o sermão que mãe me deu, Eu dei ouvido como Eva deu a serpente, e logo fui atacar nosso querido presidente, Eu vou parar, senão eu quebro, pois corre o risco do povo me cancelar, Eu só queria mesmo dar uma lacrada, mas levei, foi uma lapada por tentar te difamar, Eu só queria mesmo dar uma lacrada, mas levei, foi uma lapada por tentar te difamar, E nunca mais eu repito essa cena, juro por Deus, o meu senhor que tá no céu, Eu te confesso que fui um grande otário, nunca mais eu vou xingar o presidente Bolsonaro, Eu te confesso que fui um grande otário, nunca mais eu vou xingar o presidente Bolsonaro, Oh Jair, oh Jair, já era, tchau, tchau, ninguém mais te quer aqui, Oh Jair, oh Jair, a Rural já te espera, a senhora pode rir, Oh Jair, oh Jair, já era, tchau, tchau, ninguém mais te quer aqui, Porque você fez tudo errado, oh coitado, oh coitado, pisou na bola, aí é complicado, oh coitado, oh coitado, É vinte e dois, 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 é vinte e dois PULANDO, PULANDO, PULANDO COM A BANDEIRA É 22, 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 é 22 Quero ver fazer o que Lula fez Por isso é Lula, 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 outra vez Eu quero ver fazer o que Lula fez Por isso é Lula, 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 outra vez Trabalhou, venceu, e o Brasil melhorou Botou pra lá, drogou, e o nosso povo aprovou Trabalhou, venceu, e o Brasil melhorou Botou pra lá, drogou, e o nosso povo aprovou E o povo humilde, bola com ele, e gosta dele, não dá pra esconder O trabalhador, bola com ele, e gosta dele, e é pra valer O nosso Brasil, com a nossa gente, tá todo mundo esperando você O Brasil precisa, o povo precisa, então volta logo pra gente vencer Barbinha Branca é um cara tão legal E este ano ele está louco pra voltar Na eleição ele foi deixado de lado Mas se eleito ele só pensa em se vingar E a petesada de pãozinho e mortadela pra geral Manifestando no período semanal Patrocinado pela CUT MST E para ele existe está tudo normal Mas o dono do sítio é o Barbinha Branca A mala da propina é do Barbinha Branca E na papuda que ele vai em breve Junto com os amigos é o lugar que ele merece Siuá! Lula vai ganhar Lula vai ganhar Lula vai ganhar Lula vai ganhar No 3 de C pode crer, eu vou voltar No 3 de C pode crer, eu vou voltar É a segunda onda Bolsonaro Ninguém pode parar É maior do que a primeira É a segunda onda Bolsonaro Nossa bandeira jamais será vermelha É a segunda onda Bolsonaro Falsas narrativas não vão nos derrubar Pela liberdade juntos vamos lutar Pela nossa família, pela nossa nação Avante presidente, capitão Falsas narrativas não vão nos derrubar Lula é o cara, o cara é o Lula O coração da gente que te impediu Lula é o cara, o cara é o Lula O homem do povo O melhor presidente do Brasil Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer A sua história se parece com a de tanta gente A ver a dizer Tempo bom pra se viver Pois você é diferente A de vir o sol Nosso novo vai brilhar O Brasil todo te chama A esperança tem nome O Brasil da esperança é você Não vem com mimimi Parecendo gato gago Pra defender bandido Palastrão enganador Tá mais do que provado Tava tudo aparelhado Era dinheiro de rodo indo pro exterior Não vem com mimimi Parecendo gato gago Não vou mudar meu voto Pra me arrepender depois Na hora de votar Quando for digitar 22 é Bolsonaro em 2022 O esquerdito lacrador descontrolado Bateu de desespero Depois gato entra secou É xingamento de todo tipo que eu uso É machista, fascista, genocídio e ditador Não tem moleza agora tem que trabalhar Não tem mais como roubar A Ruanda e acabou É 22, Bolsonaro reeleito A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá Quero de novo ser feliz A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá Quero de novo ser feliz